Oh Virgem Mãe do Céu, olhai, este bom povo que em vós confia Que para o Céu o levai mansão de eterna alegria Oh Nossa Mãe de Fátima, com toda caridade Mas sei que nós pensamos qualquer dificuldade Senhora de Fátima, Nossa Mãe e Protetora Concedei paz ao mundo e vossa bênção duradoura Olhai por nosso Brasil, esta imensa nação Este povo bom e simples que a venera de alma e coração Nossa querida protetora Sempre rogamos nos assistir Para sermos bons sistemas Que a igreja vem servir Oh Nossa Mãe de Fátima Pedimos nos conseguir A vida verdadeira Na glória nos possuir Oh Virgem Mãe do Céu, olhai, este bom povo que em vós confia E para o Céu o levai 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 E para o Céu o levai